Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E é por isso que nós estamos aqui. Como é bom ter esse espaço abençoado que a Boas Novas nos proporciona, através de você, que semeia na Boas Novas, que acredita nessa missão, nessa grande missionária que leva a palavra de Deus através da televisão. E a gente vai chegando em vários lugares que a gente nem consegue imaginar. Antigamente a gente imaginava a gente ali num quarto de hospital, dentro de um presídio, mas a gente sabe que hoje, no celular, a gente está em qualquer canto mesmo. E isso é incrível. E sabemos que a Boas Novas não funciona, se não for através da sua oração e da sua contribuição. Então, se você quer fazer parte dessa missionária, entra no nosso site, conheça lá como ser um semeador da Boas Novas, ou então liga para a gente, porque também você pode fazer o seu cadastro e participar através do telefone. Eu quero ler um versículo hoje para você começar esse bloco, porque o assunto é bem interessante, profundo e espiritual. Olha só o que a gente vai falar hoje, sobre quando amar ao próximo se torna difícil. Acontece muito isso? Que situação é essa, né? Mas onde que a palavra de Deus diz para a gente em 1 João 4, 19 a 20? Diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E a gente também viu ali Jesus falando, né? Que se você fizer alguém bem, a ele você está fazendo. Esse eu acho que é uma coisa que leva esse despertamento para as nossas vidas, né? Responsabilidade de amar. Pode até ser difícil, mas nós somos chamados para amar. Para bater esse papo aqui comigo, a Ana Lúcia, que é pastora e psicopedagoga. Tudo bom? Tudo bom, querida. Deus abençoe, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. A gente vai bater esse papo, vai ser bem interessante, no nome de Jesus. Também a Elane Bastos, que é pastora. Tudo bom, querida? Tudo bem. Obrigada por vir aqui participar do nosso bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Deus abençoe. Vamos ter o louvor abençoado aqui com a Alessandra Lima. Tudo bom, Alessandra? Tudo bem. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido. Está com o CD? Eu estou com o CD, o som do silêncio. Incrível, assim, músicas que tocam muito profundo no coração. E para mim foi um prazer fazer a realização de um sonho. Que bom. E a gente vai ter ali, na nossa cozinha hoje, a Mel Esposito, que é empreendedora e culinarista. Boa tarde. Não, 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 porque a gente fala chefe, que é chefe de cozinha. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Você vai fazer para a gente uma palha italiana de chocolate branco. Isso. É diferente isso, né? Porque a gente vê sempre aquele chocolate normal. É diferente. Legal. Daqui a pouquinho, então, a gente vai descobrir essa receita contigo. Vamos já cantar? Vamos. Vamos. Então, vem para cá. Vamos. Alessandra Lima, cantando Te Adorar. Te Adorar. Amém. Te Adorar. Te Adorar. Te Adorar. Te Adorar, Senhor. É o meu prazer Te adorar, Senhor É o meu prazer Te entronizar, Senhor Te bem dizer Minha paixão É só em Ti Meu coração É só em Ti Te adorar, Senhor É o meu prazer Te adorar, Senhor É só em Ti Meu coração É só em Ti Te adorar, Senhor É só em Ti Minha paixão É só em Ti Meu coração É só em Ti Senhor, quero viver pra Teu louvor Te entregar tudo que sou Como eu viver, Te exaltarei Amado Rei dos Reis, Senhor Tua verdade viverei Em santidade seguirei Minha herança está em Ti Te adorar, Senhor É o meu prazer Te entronizar, Senhor Te bem dizer Minha paixão está em Ti Estar em Ti Meu coração está em Ti Te adorar, Senhor É o meu prazer É o meu prazer Te entronizar, Senhor Te bem dizer Minha paixão está em Ti Estar em Ti Meu coração está em Ti Minha paixão 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 está em Ti Senhor, é o meu prazer Te doutorizar, Senhor Te bem dizer Minha paixão Excelente Meu coração Excelente Te adorar, Senhor É o meu prazer Te doutorizar, Senhor Te bem dizer Minha paixão Excelente Meu coração Excelente Senhor Somente a Ti Vou entregar meu coração Vou entregar meu coração E Te adorar Acabamos de ouvir a Alessandra cantando uma música linda Te adorar, Senhor, é o meu prazer E parte dessa adoração tem a ver com o amar, né? É a essência para adorar a Deus tem a ver com o amar Já que tudo se resume nisso, né? E Ele é amor Então a gente vai conversando hoje sobre o desafio De quando amar ao próximo se torna difícil Como é que isso acontece? O que vocês acham? Complicado, né? Porque a gente estava até falando sobre isso um pouquinho antes E teoricamente a resposta seria muito simples Porque Jesus falou lá no capítulo 15 de João O mandamento que ele trouxe é que ameis uns aos outros Assim como eu os amei Mas eu acho que quando ele coloca isso, ele já está mostrando Esse é o desafio Exatamente Então, teoricamente, só que para nós Esse mandamento às vezes se torna difícil Porque a gente encara o amor de uma forma condicional Não como Jesus, ele se doou É incondicional Eu amo, eu amei primeiro E estava ali disposto E ele já estava antecedendo Dizendo o que ele iria fazer por amor à humanidade Agora, nós, os seres humanos Nós, a gente geralmente ama Condicionado ao que a pessoa corresponde Quando isso, como você perguntou Quando isso não acontece É que se torna difícil E tem outras situações, né? Exatamente Porque o desafio também é amar quem você não conhece Como é que ama quem você não conhece? Baseado na palavra, eu acho que amar É independente de eu querer ou não É um mandamento Então, é algo que não é opcional Jesus nos ensina, né? A amar independente Eu querendo ou não, eu preciso É mandamento É mandamento As pessoas levam o amor como um sentimento, né? Exato É uma emoção Quando, na verdade, são atitudes Atitudes de amor E amor não tem a ver com afinidade, né? Nossa, eu tenho afinidade com ela, então vou amar É totalmente diferente Você ama, né? E você faz aquilo que você gostaria que fizessem com você Né? É bem assim É... Conheço e convivo Independente do que aconteça, eu amo Conheço, convivo e já passei por alguma situação Isso é o mais difícil, né? Você conviver Você passar por algum momento difícil com aquela pessoa E você continuar amando, né? Sabe o que foi um desafio pra mim? De uma forma bem prática Às vezes você fala assim Mas como assim eu vou odiar alguém? Claro que tem situações que a gente sabe que são bem práticas Mas eu fui assaltada E me deu muita raiva daqueles assaltantes Eram três E era com arma E eu fui jogada no mato E foi um sequestro relâmpago Não fizeram nada de mal comigo, graças a Deus Mas ficou o trauma E eu fiquei me questionando O que é isso? Que ódio é esse que tem no meu coração? E era um medo misturado com ódio E eu aprendi na palavra O Senhor falou assim mesmo Não, e foi um desafio pra mim, né? Ame Você não sabe quem são Eles te fizeram mal Mas ame E eu comecei a orar por eles Me disse, Senhor, misericórdia Eu não sei qual é a família que eles nasceram Eu não sei se eles tiveram um amor que eu tenho na minha família Eu não sei se eles tiveram a oportunidade que eu tive Misericórdia, Senhor Cuida deles Livra eles dessa situação Tira eles dessa situação Dá uma vida diferente pra eles E isso foi me desprendendo e fui perdoando É esse o caminho, mais ou menos? Porque às vezes tu precisa demonstrar o amor Não vou nunca mais encontrar eles, de repente É Mas eu, em mim, o amor está na gente, né? Não necessariamente no outro Sim E às vezes, por exemplo, eu tenho até uma experiência pessoal também Porque eu nasci num lar cristão E meus pais, eles se divorciaram Por causa de uma traição E ele tinha outro relacionamento E aí, depois que eu me converti Meu pai já havia falecido E o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração O que eu não podia cultivar no meu coração O ódio que eu tinha por aquela mulher que Aos meus olhos tinha destruído a nossa família Era culpada Era culpada E começou a trabalhar aquilo Peraí, você precisa liberar o perdão Você precisa amar E esse é o desafio É quando esse mandamento A gente precisa colocar em prática Porque é fácil amar Aqueles que convivem comigo Que estão perto Que não me fizeram mal Mas ela tinha realmente Sido pivô De uma situação na minha família Que eu sofri Meus irmãos sofreram Minha mãe ainda estava sofrendo E ela, inclusive, quando eu tomei a decisão de perdoar Não de manter um relacionamento De convivência Mas perdoar Liberar aquela mulher Profetizar uma nova vida Um conhecimento de Cristo A minha mãe também não entendia muito bem Aquilo que estava se passando comigo Mas é o desafio É a gente trazer a prática do evangelho para a nossa vida E quando se trata de amor, de perdão Isso não é uma coisa fácil Só o Espírito Santo Ana Lúcia Então, nisso que a gente está conversando É necessário perdoar Para verdadeiramente amar alguém? Amar a pessoa? Eu creio que sim Porque o perdão é libertador Enquanto você não perdoa Você ainda está preso em ressentimento com a pessoa Eu acho que o interessante também a gente abordar É que o amor Porque hoje a gente confunde o amar com o conviver Eu posso muito bem amar determinada pessoa E não estar tão próximo Para eu te amar, eu não preciso estar todo dia na tua casa Te ligar toda hora O amor é o querer bem Eu acho que é o querer bem Então, por isso que às vezes a gente confunde O fato de eu não conviver com você Não significa que eu não te amo Porque pode até acontecer o contrário Eu posso conviver com alguém e não amar Exatamente E o fato de eu não estar perto Não quer dizer que eu não o ame Mas eu quero muito bem A gente saber Eu acho que esse é um limite também Porque tem pessoas que são íntimas Você desenvolve um relacionamento íntimo Com uma afinidade maior Afinidade Com o próprio Jesus teve isso Eram 12 discípulos Do 12 ele tinha 3 mastigados E os 3 só um reclinava a cabeça Então, eu creio que ele amava todos Mas a intimidade fez com que ele chegasse mais Ele amou a humanidade Ele ama até hoje Porque vivo está Ele é amor E a palavra quando diz que Ele libera o sol, a chuva Para justos e injustos Porque ele ama todos Mas a palavra de Deus vai falar Que os segredos ele só revela para os íntimos Porque a intimidade é diferente É verdade Então, aí a gente está mais ou menos nessa direção Dessa questão de que amar é preciso perdoar Mas eu vou deixar para o próximo bloco Para a gente falar sobre se amar Para a gente amar alguém A gente precisa entender a profundidade desse amor E precisa se amar também Tá bom? A gente vai deixar essa para o próximo bloco Não sai daí Terminamos o outro bloco falando sobre a questão do perdão Para amar alguém é necessário perdoá-la E olha o que diz aqui 1 Pedro 4,8 Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros Porque o amor perdoa muitíssimos pecados Olha que lindo, né? Ai, eu já perdoei uma vez, mas ela fez de novo Perdoei a segunda vez, ela fez de novo Eu não confio mais Eu tenho tanta raiva dela Mas aqui está falando, né? Perdoa muitíssimos Não tem limite A gente fala de 70 vezes... 70 vezes 7 É um número infinito, na verdade Não é só esse, né? Eu já perdoei 70 vezes 7 Chega... Não, continua perdoando E o desafio que eu falei para vocês Será que é esse a questão? As pessoas não estão entendendo Ou estão banalizando o amor Como se fosse uma coisa Assim, mera O que é que vocês estão... Formalidade As pessoas... Vocês têm essa ideia de que as pessoas se amam? A gente tem visto isso As pessoas se valorizando Sabendo quem elas são Se dando valor Não Eu acredito que primeiro a gente ama A gente se ama Para poder amar alguém Mas o que é se amar? Para você amar é só cuidar das coisas E ter alguma coisa para si? O que é se amar? A gente quer saber Primeiro que é você Saber que você é amado Do pai Que isso aí Acho que já libera sobre a nossa vida A nossa identidade Quando a gente não reconhece esse amor A gente tem dificuldade De reconhecer os nossos valores As nossas qualidades E Deus Ele traz isso Através do amor De Jesus Na nossa vida Ele começa a nos mostrar Que mesmo com as nossas falhas Os nossos defeitos Nós somos amados Porque Jesus nos amou primeiro Ele se entregou por nós E a partir daí A gente Começa a praticar o amor De uma forma diferente Porque a gente começa A não olhar para as falhas Não olhar para as dificuldades Não olhar para os limites do outro Não olhar como se fosse Suportar elas Aquela coisa de suportar Quando na verdade A palavra está dizendo outra coisa É dar suporte Eu entendo que ela falha Mas ela tem qualidade Exatamente E eu vou ajudá-la Acima de tudo De repente isso Porque às vezes a gente pensa assim Ai, eu não gosto disso por causa dela Porque ela faz isso para mim E se eu contribuir para que isso mude? E Jesus esse tempo todo fez isso É o acidente do amor no outro Eu acho que Mas para que isso aconteça A gente precisa receber muito de Deus Sim Porque o nosso amor em si Ele é muito fraco Egoísta Ele é muito falho Limitado Limitado E com essa banalização hoje Assim, ao mesmo tempo que As redes sociais acham cheias Eu amo E ao mesmo tempo que você ama Daqui a pouco você vai Eu odeio Meu Deus São duas coisas tão pertinho Uma da outra O ódio, o amor E aí eu vejo que Deus Na sua essência Porque a palavra nos diz Que ele é Ele não tem Ele é amor E esse amor manifesto Revelado em nós É como se nos desse Um suporte Sustenta Aquela fragilidade Que é o nosso amor E nos faz E nos faz Amar o próximo Nos faz Perdoar Da mesma forma Que nós Temos sido perdoados Porque eu acho Que se eu não recebesse De Deus Esse amor Na segunda vez Que eu tivesse que liberar Perdão Eu ia cansar Mas como Deus me ama E me perdoa Todo dia Ele me capacita Para que eu também ame E perdoe Quantas vezes for preciso A gente tem visto também Falar muito Sobre essa questão Do preconceito Da homofobia Algumas coisas Que as pessoas Têm feito Até mesmo A questão do bullying Nas escolas Nas crianças É uma forma De demonstrar Um pouquinho Dessa falta de amor Dessa incoerência Dessa falta de ver A capacidade De se colocar No lugar do outro O que vocês têm A falar a respeito disso Esse amor É nessa relação Que eu digo Essa falta de amor O fato de você Não concordar Com o comportamento De uma pessoa Isso não te dá O direito de Não respeitar Não amar E aí é que Esse limite Está sendo ultrapassado Eu não concordo Até porque A gente busca Na palavra Os princípios Mas Jesus Ele rompeu Com tudo isso Ele foi lá Na Samaritana Na mulher samaritana Quando todo mundo Passava de longe Primeiro porque Não falavam com os samaritanos Segundo que ela Não tinha uma boa reputação Ninguém estaria perto De uma mulher Com uma má reputação Mas Jesus Ele mudou Sua trajetória Mudou o seu Caminho Para ter um diálogo Para alcançar O coração Daquela mulher Com aquele amor Que transforma E aquela mulher Foi uma das grandes Evangelistas Missionárias Que a gente tem Na Bíblia Por quê? Porque o amor Ele avança Essas barreiras Do preconceito Não existe preconceito Para amar A gente ama Porque é mandamento Essa questão De se colocar No lugar do outro Facilita um pouco A gente se enxergar Ali naquela situação E falar Poxa Eu não vou fazer isso Com ela Porque se fosse comigo Não ia gostar Com certeza E o olhar Esse olhar De misericórdia Do Senhor Quando a gente É imitador dele A gente tem o mesmo olhar Você pensa duas vezes Antes de apedrejar Antes de julgar Também me veio a passagem Da mulher adúltera Meu Deus Na hora que aqueles Homens atrasem Até Jesus Se você me perguntar O que fazer Quando é difícil amar O que fazer Você vê Jesus Ele abaixa E vai escrever Na terra Meu Deus E a gente Começa a imaginar Começa a conjecturar O que ele estava escrevendo ali Será que ele estava tomando Uma dose maior de amor Eu estava pensando Peraí Deixa eu ver Esse povo Deixa eles pensarem Um pouquinho Ele tinha descido Do monstro Das oliveiras Depois foi ali Ensinar Meu Deus E agora Qual é o maior ensinamento E aí ele vai E escreve Daqui a pouco Quem não tiver pecado Que atira a primeira pedra Ninguém atirou E antes de ele dizer Vai não pegue mais Ele diz Eu também não te condeno E eu acho ali Eu acho que quando você Se você me perguntasse E aí faz o que? Abaixa e escreve Senta e escreve Quando levantar Levanta com uma palavra de amor A palavra de amor que cura Que traz cura E depois ele vem Da palavra de amor dele Eu também não te condeno Ele vem e te fala Vai e não peques mais Eu creio que aquela mulher Olha ali naquela situação E fala Meu Deus O amor dele Foi maior sobre a minha vida Eu vou e não vou pegar mais Mel, fala um pouquinho pra gente O que você tem sentido O que você tem visto O que você acha sobre isso Sobre o amar o próximo Essa questão do preconceito O que falta hoje Na nossa sociedade É amor Amor ao próximo A gente está vivendo Tempos de violência De corrupção E que falta amor Quando você vai pensar Que tem alguém precisando Só de um pão De uma comida De um arroz com feijão E você está sendo egoísta Pensando que você pode ter Mais casas Mais carros Mais viagens Pensando que tem alguém Precisando de só mais um pouco Mais um arroz Numa janta Ou no almoço No dia seguinte É se colocar no lugar do outro E ver que o outro precisa Ver que você tem bastante E poder dar um pouquinho Às vezes um pouco Ou um pouco mais Você falando isso Eu me lembrei de um vídeo Que eu vi no Me liberaram no WhatsApp A gente tem, né Hoje em dia Como tem vídeos interessantes E aí era o caso De um garotinho Mãe, ele sai de casa Não sei se vocês já viram Mãe, eu vou encontrar com Deus Vou procurar Deus Aí ele coloca Dois lanchinhos Na mochila E sai Aí ele para na briga da praça Cansado de procurar Deus Aí ele senta no banquinho E aí tem uma senhora Assim do lado dele Aí ele inocentemente Como uma criança, né Oferece o pão Para aquela senhora Ela aceita e sorri Aí depois ele Quer saber Tem o suco aqui também E dá para ela o suco Aí depois ele sai Ali abraça ela Dá tchau Muito carinhoso E atencioso com ela Aí depois ele sai E fala Mãe, encontrei Deus E ele era uma mulher Aí depois ela sai E fala assim Eu encontrei Aí por que você está sorrindo Uma amiga de rua Fala com ela Aí ela diz assim Porque eu encontrei Deus E um sorriso muito gostoso Ela fala assim Ele era um menininho E essa expressão do amar Não se conheciam Mas nós representamos Deus Simplicidade, né A pureza, né É Se nós não amarmos como uma criança E criança é assim A gente briga com ela E ela vem Depois esquece Passou Eu vejo também A gente está vivendo A gente está vivendo Numa sociedade Eu tenho visto muito acontecer A maioria das pessoas que praticam Quando você perguntou Falou sobre o bullying A maioria das pessoas que praticam hoje O bullying sofreram Sofreram Né Então é uma forma É uma forma de se Vingar Vingar É porque Aquilo que Que te feriu É porque é mais fácil Você passar o que você recebeu Você receber Transformar E passar É mais difícil É mais difícil, né Bom O bate-papo está muito bom Mas a gente também Quer adorar a Deus, né Porque Ele é o nosso amado Então Vem pra cá Alessandra Lima Cantar pra gente Eu vou Quando tudo vai mal Os problemas Sufocam a alma Só o som do silêncio Que traduz o cair De uma lágrima No chão Me prostro Socorro Imploro Vem Senhor Ouvir a minha oração Não importa O tempo que vai durar Se for preciso tocar Eu vou vencer esta multidão Vou lutar Pro meu milagre alcançar Eu sei que Deus ouvirá O clamor que sai do meu coração Hoje nós estamos falando sobre amar Quando amar ao próximo se torna difícil, né Amar de repente pode ser difícil realmente Perdoar é difícil Mas fazer uma palha italiana é fácil, né Maravilhoso E pra gente deixar este programa um pouquinho mais leve Porque o assunto é pesado Eu sei que você em casa deve estar pensando Meditando Colocando o coração diante de Deus A gente veio aqui com um docinho Pra facilitar E eu sei que quando a gente está com Bem alimentado Alegre Tudo fica mais fácil Fica Até perdoar Deus coloca o nosso coração Muda a nossa visão Então a gente está aqui com a Mel Exposito Ela vai fazer pra gente uma palha italiana de chocolate branco Isso Eu queria que vocês apresentassem como é que faz pra te encontrar Você entrega A gente pode encomendar pra você entregar na nossa casa Mas onde é que a gente encontra as suas delícias Tem no Instagram Que é arroba Mel Doceria Lá estão todas as fotos Isso Todas as fotos No Facebook tem a página Que é barra Mel Doceria RJ Tem o WhatsApp Pode ligar Pode mandar mensagem É 219-8276-4239 E tem o e-mail E você faz palha italiana? Que mais? Faz brownie? Faço brownie Cupcake também? Não Cupcake não Tem brownie, palha Pois é, tá vendo? Tem que entrar lá no Instagram Então pra conhecer Bolo, brigadeiro Bolo, hum, tudo de bom Então tá, vamos lá pros nossos ingredientes na tela Pra gente poder passar a receita Pra todo mundo que tá em casa acompanhar e fazer São 4 ingredientes, né, bem simples Que precisa 2 latas de leite condensado 55 gramas de manteiga 2 barras de chocolate branco E 330 gramas de biscoito maisena Essas duas barras você fala aquela fininha, né? Isso Na malzinha que a gente encontra no supermercado mesmo Perfeito Então vamos lá A gente pega o leite condensado E joga na panela Doce é aquela coisa, né? Por mais que a gente queira Ser fit De vez em quando a gente pode virar uma exceção, né? A gente merece, é Dependendo da porção Não faz mal A manteiga Hum... Pra dar de presente, pra vender Pra ganhar aquele dinheirinho extra E o chocolate branco Aí começa a mexer Uhum Até o chocolate derreter Como se fosse brigadeiro mesmo, né? Isso O primeiro passo é de um brigadeiro Uhum Aí mexe até o chocolate derreter E a massa ficar uniforme Já tá derretendo É Ele vai aquecendo E essa do chocolate branco Foi invenção tua? Porque eu nunca tinha visto É Isso aqui eu conheci essa receita No aniversário de uma amiga do meu irmão Ela fez E aí eu comi E achei maravilhoso Aí eu pedi a receita Eu já vendi os doces Perguntei se ela não se importava De me dar receita E aí ela deu Legal Qual o nome dela? É... Raíssa Raíssa Um beijo pra você Obrigada pela receita Que bom Isso aqui é gostoso Quando a gente ama A gente não guarda nada Pois é A gente vai dando Entrega Compartilha Abençoa Isso que faz parte da vida E na verdade Tá super em alta Essa questão de você Ajudar todo mundo Todo mundo cooperando Contribuindo Com essas parcerias Abençoadas É E como ela também não vendia Ela só fazia Pra ela mesma comer Uhum Aí ela falou Não, Mel Claro que eu te dou Legal E eu fiz Comecei a vender E foi super aprovado Tô louca Eu vou provar Então Aí ó Chocolate se dissolvendo Aí tem o leite condensado Chocolate branco E a manteiga Isso Os três ingredientes Falta só o biscoito, né? É Eu já comi A de chocolate ao leite É uma delícia É muito boa, né? E com certeza Essa daí também Essa é uma delícia É uma das minhas preferidas Eu gosto muito também Da palha de Biscoito Oreo É uma delícia É Tem que chegar naquele ponto De brigadeiro? Não É antes do ponto Do brigadeiro É mais molinho Já tá cheirando Agora Começando a perfumar Já tá dissolvido A massa tá uniforme E agora pode jogar o biscoito maisena É gostoso de biscoito, né? Olha a gente, olha assim É Aí eu desligo o fogão E é bacana essa questão do... Dessa receita Porque ela é... É uma receita prática, né? Quem é que não tem biscoito? Quem é que não tem? Leite condensado Leite condensado Manteiga E o chocolate branco O biscoitinho inteirinho, hein? É Agora eu já vou quebrar aqui na colher É que é aquele biscoitinho É só pra apresentar Qual é o biscoito que ela tá usando Pronto, também coloca Envolveu todos eles, né? Ficou bem misturadinho Já tá uniforme também Aí pega uma forma Untada com Manteiga E aí coloca na forma Muito fácil Simples de fazer, né? Pode fazer em casa No final de semana Pra ver um filme E a apresentação também Ela faz a diferença, né? Faz Quando você vai apresentar É A gente pode colocar em pacotinhos Da embalada A palha Pronto Depois do processo Coloca o anifão também Coloca o anifão também Coloca o anifão também Espera esfriar Aí a gente coloca um papel filme Uhum E leva ao freezer Pra ela poder Leva ao freezer Quanto tempo? Esfriar Meia hora Ah, é rapidinho É rápido Aí a gente corta Acho que Na geladeira também dá, né? Dá Mas no freezer é mais rápido É Se você tiver correndo É bacana o freezer Mas Se você não tiver com tanta pressa Põe na geladeira Deixa lá esfriar Pronto Leva ao freezer A gente já tem um aqui Que tá geladinho Que ela já tirou da geladeira Já está durinho Ele fica diferente, né? Muda assim a carinha dele É Porque agora ele tá consistente Vou passar essas coisas pra cá Deixa eu tirar Deixa eu ajudar bem Opa aqui Não, esse aqui vai Esse aqui fica, né? Aí eu uso um cortador Mas em casa você pode Fazer com a faca, né? Fazer com a faca Aí eu escolhi esse tamanho E a gente vai colocando aqui Olha aí, gente Ainda leva o açúcar Ainda passa no açúcar Que vai dar aquele Secar ele, né? É Fazer aquele acabamento Esse aqui é só pra poder cortar Nos tamanhos iguais Olha que porção boa, gente Essa porção é aquela porção Que não é pouca E nem é muita É suficiente É Aí passa no açúcar Tudo de bom A gente fala que a mulher Às vezes tá com TPM, né? E às vezes um docinho desse Traz alegria Bastante Passa toda a raiva Passa toda a situação difícil E aí você tem as embalagens também, né? É Olha a dica Dica especial aqui da Mel Aí eu coloco aqui Que é você apresentar Se for em casa pode deixar quadradinho, né? É, pra comer Olha como cabe perfeitamente essa forma Esse corte, né? É Se você for vender Fica legal Colocar numa embalagem Uma coisa bem bacana É 10 por 10 mais ou menos Isso Exatamente 10 por 10 Gente, você tá rolando Eu olhei aqui e fui contando 10 por 10 Luana também é matemática Legal Ainda tem o detalhe principal Que é o adesivo Tem uma tesoura? Tem uma tesoura aqui? Não Tem Achou? Isso Tem o detalhe Olha como ela é caprichosa Faz toda a diferença Tem a validade E as calorias Vou... Deixa eu ler aqui Pra apresentar pra minha amiga Que tá em casa Olha só 405 calorias Nessa poção de 80 gramas Pra quem tem uma refeição restrita É um almoço Mas você pode dividir, né? Divide com uma amiga Divide com alguém E aí fica com consciência tranquila Porque é bem calórica É Mas pra comer palito italiana Não tem que se preocupar com caloria Nem devia estar ali atrás, Mel Nem coloca E aí pronto Mas ficou linda Parabéns Aí você corta mais um pouquinho aqui pra mim Porque eu quero mostrar de novo Esse corte pras pessoas Vou usar o 10 por 10 Essa... E esse restinho que fica Você consegue fazer alguma coisa com ele? Aí eu faço nos potinhos E ficam os pedacinhos Tá aí de novo aí pra você Mais aqui A palha italiana de chocolate branco E é uma delícia porque não é enjoativa Muita gente acha que vai comer E vai ficar com aquele gosto enjoativo Mas o biscoito ele tem um pouquinho daquele sal, né? Tem Ele tem um fundinho de sal As pessoas antes de experimentar Costumam perguntar Mas é muito doce Eu não gosto muito de coisa doce Uhum E aí depois quando elas experimentam Ficam encantadas Eu acho sem dúvida que o biscoito ele dá uma quebrada nessa questão É A manteiga também É, você colocou a manteiga, né? Que leva... Então é manteiga com sal Isso Manteiga com sal Aí fica assim Parabéns Então a gente aprende com a mel E a gente pode encomendar com a mel Brigadeiros Vai lá no Instagram pra ver as fotos Brown Pala italiana E ela falou da palha italiana Com aquele biscoito escurinho E branquinho no meio Que é tudo de bom Olha, vai ficar me devendo esse Tô devendo Vai ficar me devendo esse Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar minhas convidadas Vem pra cá, meninas Porque eu quero provar Mas eu não sou chata Eu nem egoísta E eu vou pedir pras minhas convidadas também Vai compartilhar É, compartilhar esse amor da mel Pra gente poder provar aqui, gente Doçura da mel E olha, ela fez direitinho Não embalou Esses aqui a gente tá tudo embaladinho É Mas ela fez direitinho aqui pra gente poder provar E eu não vou... E a gente não vai só provar um não É todo Cada um pega um, tá? Ai, Jesus Vamos pegar? Pode? Vamos? Vamos Tô com um pouquinho ali embaixo Se vocês quiserem Eu nem queria Eu nem queria 400 calorias? Tô bom 400 calorias! Mas aí a gente perde correndo Sabe quantas pra perder? 400 calorias? Uma hora e meia Corra uma hora e meia E perca aí Pelo menos a metade Então se é assim, tudo bem Vamos provar? Vamos, né? Vou esperar vocês para nós comermos juntas e fazermos um Gente, receita maravilhosa, deliciosa Todo mundo, tá bom? Tá Pega também o teu Pega também o teu Tá aqui, ó O meu Hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum Gostaram? Hum Hum Muito bom Até difícil falar depois disso, né? Gente, depois de uma falha italiana dessa Dá ou não dá pra amar? Hum Muito Muito amor Muito amor Muito amor Delicione Sabe o que eu acho também em relação a essa questão que a gente tá falando do amor? Do falar a verdade Né? Porque muitas vezes a pessoa Porque ela não tem um diálogo Ela guarda tudo pra si Ela não abre o coração Ela não troca com alguém como a gente tá aqui Amigas Verdade E a gente sabe que na igreja a gente tem células Ministérios Que ali a gente bate um papo, conversa Compartilha E vai entendendo Poxa, se compartilhar um testemunho Nossa, se ela perdoa aquela pessoa que fez tão pior com ela E eu não tô conseguindo perdoar aquela minha amiga que fez tão pouco Será que eu não consigo então realmente perdoar, né? A gente vai abrindo esse olhar pra tudo isso Vocês têm algum testemunho, uma história que aconteceu pra gente colocar, pontuar? Além de tudo que a gente já falou sobre essa questão O testemunho mais forte assim que eu tinha foi o que eu realmente contei A gente sempre tem aquela coisa de colocar um lugar do outro Pensar, peraí Teve uma situação que uma pessoa chegou comigo e falou assim E brigou comigo Um monte de coisa e eu fiquei assim, assustada Aí Deus falou pra mim Não fica com raiva dela Olha a situação dela Se fosse você Você também estaria triste Então eu falei pra ela algo que ela gostaria de ouvir E eu lembro que eu fui Nossa, é verdade, Senhor Tentando lidar com essa situação A gente recebe pedra, mas tem que transformar em amor Poder dar amor de volta Quando a gente Dar amor, quando recebe amor, é muito fácil Então amar quem te ama Amar quem te ama Que vontade tem isso Não tem sacrifício Eu acho que o amor parte também por essa parte de sacrificial Você amar quem te odeia Quem fala mal de você Quem você sabe que não te tolera Sabe o que é interessante? Cria uma estratégia Como é que faz pra levar esse perdão? Sabe, eu tava pensando que Às vezes Uma mãe, quando ela quer conversar um assunto difícil com o filho Que ali existiu uma intriga Vai pra cozinha, de repente Vai lá, começa Fazer uma receita De uma forma leve Aí depois toca naquele assunto De uma forma tranquila Abrindo caminho Preparando o coração Eu lembrei de uma coisa Você falou na hora Eu não lembrei Uma vez Até uma pessoa da igreja Se virou assim Sem motivo E uma certa vez Me colocou no cauto E falou um monte de coisa Que não era A verdade Naquele momento eu chorei Não falei nada Chorei Falei Senhor, não é possível Que eu tô ouvindo isso Mas eu pedi Senhor Não quero ter no meu coração Nenhum sentimento Nenhum ressentimento E assim Meu coração Imediatamente O Espírito Santo Me capacitou A perdoar aquela pessoa Pelas coisas que ela havia ditado E aí passou-se um tempo Essa pessoa voltou E falou Me perdoa Reconhecendo Porque tudo que eu falei Não tinha o menor sentido Isso é porque A gente falou que era questão Não precisa conviver Mas tem situações Que a gente precisa conviver E quando a gente pratica o amor Deus Ele trabalha De certa forma Traz de volta A pessoa Mesmo que ela Por momentos Esteja com raiva Você foi canal Você foi canal De Deus Para ensinar O amor a ela Sabe uma coisa Que eu acho Que também A questão Do amar o outro Do perdoar É do parar De se olhar Só para si Mas ele me magoou Mas se você olhar Mas eu preciso Perdoar ele Porque é mandamento Aí você age De uma forma diferente Mas aquela história Eu Eu Me orgulho Como é que eu vou perdoar Se a razão é minha Eu não fiz nada Eu não tenho culpa A questão de ser humilde Para de repente Até reconhecer Que você foi o erro Porque a gente está falando assim Mas você é com o tecido Rilão Claro De coisa É verdade Então Que o programa de hoje Realmente possa ter levado Essa luz Para que você ama E aprenda a amar A perdoar A reconhecer suas falhas E também De repente Olhar Analisar A falha do outro Mas sobretudo Reconhecer que nela Tem muito valor Para que a gente possa Em nome de Jesus Amar Porque ele nos amou Primeiro Jesus Ele é amor Vamos de boa música? Obrigada meninas Pela participação Quero agradecer Muito a Fairos Que também Tem essa parceria Comigo Ela Por causa que me ama Cuida de mim E eu uso os acessórios Dela Esse anel Compondo Com todo cuidado E carinho E se você Gostou Entre em contato Com eles Tem peças lindas Modernas Contemporâneas Para você Também Muito obrigada meninas Deus te abençoe Fique na paz Continue aqui Boas novas Boas novas Não vou deixar de acreditar A fé me fará viver melhor As portas para mim se abrirão Milagres verei Difícil é o caminho, eu sei Mas toda promessa é maior que a dor Meus olhos firmados estão em Ti, meu Senhor Eu vou me levantar Conquistar o que Deus tem pra mim Não vou esmorecer Tuas vestes eu tocarei O que for preciso farei Com apenas um toque curada serei Vou enfrentar a dor O impossível eu quero viver Todo poder está no Senhor Rocha do ar, seus pés O milagre eu vou alcançar E toda lágrima Filará Eu vou alcançar Não vou deixar de acreditar A fé me fará viver o melhor As portas pra mim se abrirão Milagres virei Difícil é o caminho, eu sei Mas toda promessa é maior que a dor Meus olhos firmados estão em Ti, meu Senhor Eu vou me levantar Eu vou me levantar Conquistar o que Deus tem pra mim Não vou esmorecer Tuas vestes eu tocarei O que for preciso farei O que for preciso farei Com apenas um toque curada serei Vou enfrentar a dor O impossível eu quero viver Todo poder está no Senhor Mostrado ao Seus pés O milagre eu vou alcançar E toda lágrima Finará Finará A multidão não irá me deter Vou avançar Prevalecer O choro pode uma noite durar Mas pela manhã O sol brilhará Para mim Para mim Para mim Para mim Vou enfrentar O impossível eu quero viver Todo poder está no Senhor Mostrado ao Seus pés É o espaço É o espaço É o espaço